Ali na frente nós temos um carnotauro já me encarando querendo batalha Eu já tô com a minha tropa aqui Vamos indo em direção a ele Vou tentar pegar um ângulo pra atacá-lo Ou de repente eu vou tentar domesticá-lo, será que dá? Vamos chegar aqui, ó Peraí, bem na manha Ó, toma Come, come Não, não quer comer Ataca, agora vai pra cima Nossa, caiu Eliminado Beleza Vamos pegar um pouco agora da carne do carnotauro Peraí, aí, ó Perfeito Já vou dar um alimento aqui pra galera, né Porque a batalha foi dura Aí, ó, toma Pronto, perfeito, é isso aí Vamos continuar agora Vamos subir aqui e vambora Tá, a galera tá vindo Ih, rapaz, ficou um tiranossauro rex ali Eu acho que tiranossauro rex a gente não consegue ainda Vamos nos afastar Tá, ele tá indo embora agora Beleza Tem um triceratops aqui do nosso lado Mas vamos deixá-lo aí E olha só, tem mais um triceratops lá, ó Ele tá vindo aqui Ih, rapaz Vamos sair e tentar procurar algum outro Puta raptor Pra gente poder aumentar a nossa galera Vou tentar eliminar o tiranossauro rex Ou até domesticá-lo De repente Mas eu acho que é difícil Na verdade, a gente vai ter que ir pra outra era E tentar equipamentos melhores Tentar criar, né, alguns equipamentos Sim, pra você que não sabe A gente pode viajar no tempo E aqui, no caso, ir pra era primitiva A gente tá na era atual, né, que é a era jurássica Deixa eu comer um pouco Pronto Eu tava com fome e nem tinha visto Vou pegar um pouquinho aqui, ó Vamos ver se dá Tá, aqui não tem Será que vai ter aqui no chão? Tô tentando pegar Tô tentando pegar algumas frutinhas aqui Mas tá difícil Oi, ai Eita, nossa, eu tô dando Que isso? Vamos eliminar Aí, eliminamos Que vai cair Vai cair Toma, tiranossauro rex Caraca, eu achei que a gente ia precisar de mais Agora a carne de tiranossauro rex Aí, quanto mais, melhor Pronto Perfeito Quem diria Parece que tiranossauro rex tirou bastante vida aqui da nossa galera Já vou dar alimento, né, porque merece Pronto, aí, ó Pode comer, galera Pode comer O bom é que eu jogo a carne, né Não preciso de pratinho Eu acho que, então, a gente não tem necessidade de aumentar a tropa Infelizmente, a gente mudando de era A gente acaba perdendo Aqui o pessoal Ó, tem mais alguns utarraptores ali embaixo Tá E eu acho que nessa ilha aqui, infelizmente, a gente só tem Utarraptores, tiranossauro e triceratopsicarnotauro Acho que são apenas esses Pelo menos eu não vi mais ninguém Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó Vamos botar pra parar de seguir E esses aqui também Nossa, o bicho soltou Vou botar pra parar de seguir porque eu vou tentar capturar aquele outro Pelo menos aquele ali, ó Só mais aquele utarraptor Fiquem aí, por favor Vou tentar pegar aquele ali, ó E aí, utarraptor, tranquilo Toma Ó, dei alimento Mais um pouco Aí Domesticado Delta E aí, utarraptor Bem-vindo à família Pode seguir agora Aí, vou montar nele, peraí Pronto Vamos chegar na outra galera ali Infelizmente, a gente não pode levá-los, né Mas pelo menos agora, quando a gente chegar nessa era Eu vou ter mais alguns outros utarraptores para proteger a gente Eu estava dando uma olhada aqui E eu acho que dá para a gente voltar para a era primitiva Porque eu tenho um acampamento lá O que eu vou fazer agora? Na verdade, acho que eu vou construir apenas uma fogueira aqui, ó Para deixar, né? Um acampamento meio que provisório Aí, pronto Esperar um pouco, vamos ver Será que a gente precisa construir? Tem que ter picareta? Nossa, eu estou sem picareta Tá, tudo bem Vamos para a outra era Até mais, pessoal E chegamos aqui na outra era Bom, já estou no meu acampamento Olha só Temos até uma casinha aqui E algumas outras coisas E aqui, eu acho que eu já posso começar a montar as coisas que a gente precisa Como, por exemplo Tá, não tem nada aqui que eu posso fazer Mas tem uma bancada de pedra, se eu não me engano Eu só não lembro onde eu deixei essa bancada Ah, está aqui, ó Beleza Vamos lá, então Fabricar Uma picareta Aí, ó E Pronto Picareta feita Maravilha Agora a gente pode voltar para lá Mas antes Eu vou dar mais uma olhadinha aqui Eu golpei com um machadinho Aqui, ó Pronto Construir taba também Que é o que a gente precisa aqui Para, de repente, começar a construir mais algumas outras coisas Tem até barco Olha só Inclusive, eu acho que a gente utiliza a fogueira até para Até para assar carne E aí ela deixar mais gostosa E aumentar a nossa vida mais rapidamente E a gente pode comer também, né Porque eu não sei se a gente consegue comer cru É, não dá para comer cru Tem que esquentá-la E olha como é que está a nossa casa aqui, ó Olha que bonito Bem no laguinho, ó Tem alguma coisa lá Eu acho que é o mamute O que é aquilo, velho? Vamos dar uma olhada Chegar rapidão agora Eu acho que é o mamute Dá para a gente caçar o mamute? Será? Olha ali, ó Nossa, é o mamute mesmo Não, é o urso Caraca, o urso aqui O tamanho da criança Será que é um urso? Ou é aquelas preguiças gigantes? Ai, é um urso Ai, sai, sai Caraca, o bicho veio Bolado para cima do dia Caraca Sai, 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 sai Ai, ai, minha vida Ai, minha vida Corre, corre, corre Nossa, estou muito cansado de estar atrás de mim Sai, bicho Nossa Caraca, a gente faleceu, velho O urso devorou a gente Perdi tudo Não acredito Também, né O que que eu fui O que que eu fui para cima do urso? Tem um javali aqui agora E onde é que estão as minhas coisas? Tá, peraí Eu vou ali, ó Foi ali que a gente faleceu Deixa eu voltar para lá O urso está lá ainda Caraca, o urso era mais forte que o dinossauro O que que é isso? Ai, ó Chega no meio da manha Vamos lá pegar Pronto Agora a gente volta Ai, ele está ali Corre, corre, corre Ai, o javali Sai, javali Não sei se ele ataca também Ai, pronto Ai Consegui Escapei Beleza Estou vivo, galera Nada aconteceu Vamos só comer aqui agora Olha o tamanho do mamute Gigantesco Tem até um crocodilo ali do lado Tá, vamos deixar ele ali Ou não Ah, vou invadir minha casa Não é possível, velho Não é possível Vamos deixar quieto Então, vambora Acabei de chegar aqui Pronto Vamos lá, então Usar a picareta aqui agora, né E já construí O nosso acampamento provisório Dá para preparar Ah, dá para colocar carne aqui, ó Aí, peraí Carne de animal crua Será que eu não posso? Ah, tem que ser de animal Não pode ser de dinossauro Ih, desculpa aí, família Não vai dar para cozinhar aqui para vocês Vamos ter que comer carne crua mesmo Ó, toma Toma E toma Ai, maravilha Se pudesse, eu até levava esses aptores para lá Porque Seriam de grande ajuda Mas, infelizmente, não tem como E olha essa visão Olha que magnífico Queria poder chegar lá, né Mas eu acho que não dá Muito longe E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão Lembrando que esse jogo Ele acabou de lançar Quer dizer, acabou não, né Ele lançou Sua versão definitiva E de acesso antecipado Já na Steam Então você pode ir lá E poder jogar Não está mais em fase teste Que nem estava anteriormente Como eu já trouxe aqui no canal E sim Para quem não sabe A gente já tem alguns episódios aqui Inclusive, eu já fiz até live Na Twitch Deste game Então, caso você queira saber um pouco mais Procure aí Lives do Russell no YouTube Beleza? Valeu, então Muito obrigado Até mais Até a próxima E valeu E foi E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri